Nos vídeos anteriores nós vimos os fundamentos das reações de substituição nucleofílica unimolecular e bimolecular e agora nós vamos entrar num segundo conjunto de reações orgânicas chamado de reações de eliminação. As reações de eliminação, por conceito, elas produzem o composto orgânico e eliminam um fragmento inorgânico. Então, como exemplo clássico, o etanol se desidrata em condição ácida, aquecimento, forma o eteno, desidrata, então do etanol se obtém o eteno, porém se produz um fragmento inorgânico, água. Então, esse é o conceito. Além da água, pode-se observar a formação, por exemplo, de HCN, gás carbônico, HBR, nitrogênio, HCL e assim por diante. Então, essa é a ideia central da reação de eliminação, a partir de um substrato formar dois ou mais, a molécula orgânica e mais o fragmento inorgânico. E esse exemplo eu selecionei para também destacar que nós temos no Brasil uma empresa, a Braskem, em que ela produz o plástico verde. O plástico verde, na verdade, é o uso do eteno, pega-se o eteno, ele é o substrato para formar o polietileno e esse polietileno é usado nas sacolas de mercados, por exemplo. Mas, diferentemente da origem fóssil, o eteno no lado esquerdo aqui, que é obtido a partir da cana de açúcar, ele tem um reciclo interessante, por quê? Porque a cana de açúcar é vegetal que armazena o açúcar e esse açúcar vem da fotossíntese. Então, as plantas pegam gás carbônico estocado na atmosfera, reagem com água na presença de luz solar e da clorofila. Essa reação produz, então, o açúcar, é uma forma de transformar o gás carbônico da atmosfera para açúcar. E esse açúcar, aí sim, é transformado em etanol e o etanol se desidrata, formando o eteno e assim por diante. Então, observe que no lado esquerdo tem um equilíbrio entre a quantidade de gás carbônico, ou no caso de carbono produzido, e de carbono utilizado. Enquanto que no lado direito, o combustível fóssil, infelizmente, ele só agrega gás carbônico na atmosfera. Então, é um passo importante que a indústria química dá, no sentido da sustentabilidade, no sentido de obter processos ecologicamente mais limpos. Ou de usar recursos humanos e naturais, especialmente naturais, claro, que sejam renováveis e que não tenham uma agressão, um aspecto de agressão muito alto no meio ambiente. Bom, nós vamos dar ênfase nas reações de eliminação, as chamadas beta-eliminação. O que é uma reação de beta-eliminação? Então, considere aqui os exemplos A, B, C e D. São brometos, brometo terciário, um iodeto e um cloreto. Então, o carbono que contém o halogênio é o carbono alfa, sempre carbono alfa. E o carbono vizinho ao carbono alfa é o carbono beta. Então, aqui tem o carbono beta abaixo, à esquerda e aqui na metila. Da mesma forma, embaixo aqui, no iodeto. Carbono beta nesta posição e carbono beta nesta posição. No cloreto, existe o carbono beta da metila e o beta do metileno. Então, a reação de beta-eliminação é a eliminação do fragmento inorgânico, que aqui, no caso, é o HBr, o HCl e o HI, e a formação do alceno. Então, no exemplo A, vamos formar o alceno pela eliminação do hidrogênio beta desta posição. No exemplo B, observem agora que o alceno formado vem da eliminação do hidrogênio carbono beta do grupo metil aqui. Então, este é o alceno, é isomérico deste. Então, independente de qual é o alceno, é sempre uma beta-eliminação. Quer dizer, é o hidrogênio beta que sai junto com o HBr. No exemplo C, nós estamos eliminando o hidrogênio beta deste carbono. E no exemplo D, estamos eliminando o hidrogênio beta deste carbono. Então, esta é a ênfase. Claro, existem as eliminações alfa e gama, que não serão objetos de análise aqui. Então, nas reações de eliminação, nós vamos olhar para três casos bem distintos. Na verdade, aqui os termos caso A, B e C, referem-se ao tipo de mecanismo. Então, no primeiro caso, nós sempre estaremos olhando para substratos primários e secundários. E aí, uma questão importante deste tipo de reação de eliminação é que a saída do fragmento, no caso aqui HBr, ela é concomitante. O hidrogênio sai concomitante com o bromo. Então, é preciso ter muito cuidado quando se faz a análise do produto desta reação de eliminação, em que o átomo de bromo e o hidrogênio devem estar alinhados num arranjo antiperipranário. Então, aqui estou destacando o hidrogênio, na elipsódia amarela, que ele é antiperipranário ao bromo. Então, esse é um tipo de mecanismo específico para moléculas que são substratos primários ou secundários. Então, aqui forma o alceno correspondente. O que é o segundo caso? É um outro mecanismo em que agora o substrato é terciário. Pode ser um álcool terciário, pode ser um bromê terciário e assim por diante. Nesse mecanismo, nesse caso B, sempre há a formação do intermediário cationico. E o intermediário cationico é formado na etapa lenta. Nós já vimos isso. Então, ele tem duas possibilidades de reagir. Ou ele reage no modo conhecido já nosso, que é o SN1, a formação do cloreto de tregbutina, ou ele é transformado no alceno. Então, aqui é uma reação competitiva entre a SN1 e a E1. Aqui são os nomes do mecanismo. Então, o carbocátion é capturado, dá o produto da substituição. O carbocátion é eliminado, ou seja, ele forma o alceno. Então, dá o produto da eliminação. No caso C, é o terceiro, em que agora o substrato tem um átomo de saída vizinho, então é o carbono alfa vizinho ao grupo carbonila. Então, para esses casos aqui, nós temos uma reação específica, que é a formação de uma ligação dupla conjugada com o grupo carbonila, por exemplo. Então, nesse tipo de reação, nós sempre teremos a formação de um sistema insaturado. Ou a ligação dupla na presença de um grupo eletrotirador. Um éster, um nitro, uma sulfona, um ácido e assim por diante. E aqui é o exemplo, então. O brometo, o 2-bromo, o 2-metilcicloxanona, quando é aquecido na presença de piridina, forma o alceno. Só que, claro, este alceno, ele é conjugado com o grupo carbonilo. Então, observe que o caso C não é igual ao caso B e que, por sua vez, não é igual ao caso A. Nas reações de eliminação, o substrato orgânico que é usado tem um carbono sp3 ligado a ele em um grupo polar. E esse grupo, que tem o efeito de polarizar a ligação simples, através das ligações, ele polariza também a ligação CH do carbono beta. Então, aqui tem um grande lema, quando nós estudamos as reações de substituição nucleofílica e as reações de eliminação. Por quê? Porque a espécie nucleofílica também é uma espécie básica. Relembrem que o conceito de basicidade é o mesmo do conceito de nucleofilicidade. Então, a espécie básica é uma espécie que tem elétron disponível. A espécie nucleofílica também é a espécie que tem elétron disponível. Porém, um segue um caminho de abstração de hidrogênio, e aí tem um critério termodinâmico, uma questão de equilíbrio, de interações eratostáticas. Então, a base atua como base e remove o próton. Ou a base atua como espécie nucleofílica e, através da polarização, ela consegue encontrar o orbital antiligante da ligação CX e aí atuar no modo nucleofílico. Então, não tem jeito. As reações de substituição nucleofílica, elas sempre têm um paralelo com as reações de eliminação. Então, o carbono alfa e o carbono beta são os dois carbonos que oferecem os caminhos dessas reações. Se o nucleófilo do meio atua de fato como nucleófilo, ele irá buscar o carbono alfa, o orbital antiligante sigma CX. Entretanto, esse caráter nucleofílico poderá ser revestido de um caráter básico. E aí, se é a espécie básica que está atuando, então, a base busca o próton. E ao interagir com o próton, permite a construção de uma ligação pi transitória, um caráter pi transitório. Então, o que acontece aqui? Nós temos a competição entre o nucleófilo atacando o carbono alfa ou a mesma espécie nucleofílica que atua como base, busca o carbono beta e forma o oceano. Então, essa dualidade estará sempre presente. Não tem como. Então, qualquer substrato orgânico na qual você está analisando a reação de substituição, que é o carbono alfa, em que o X sai e entra o Y. Então, se o Y entrar aqui, é uma substituição. Entretanto, o Y pode reagir na forma de base, remover o hidrogênio beta e formar o produto da eliminação. Então, essas reações, essas duas, elas são competitivas. E elas têm a mesma cinética. A mesma cinética. Então, haverá uma certa dificuldade, muitas vezes, nós escolhermos qual é a melhor condição que favorece uma ou a outra. Por exemplo, se nós olharmos os substratos, os haletos orgânicos, floretos, cloretos, brometos e iodetos. A reatividade das reações, quer seja da substituição ou da eliminação, segue o mesmo padrão aqui. Então, o que nós irão agora, a partir desse momento, é buscar condições reacionais que possam favorecer uma ou outra. Ok?